Rapaziada, levanta a mão com todo respeito Com todo respeito, geralmente Tá ligado? Vem com nós! Vou bater no W, sabe? Cê não aguenta aqui nesse Tete a Sete Cê é W.com porque é MC de internet Ô arrompado, mano, cê sabe que é na moral Cê vai parar na rede porque não é rede social Aê! É quatro verso, calma, eu vou matar Sua pessoa, mano, agora eu vou acabar Até porque cê dando um tapa Da rede cê é o pescador de ilusões E mesmo assim não alegra a rapa Menas que você nunca foi o doador Não sou só pescador, também seria grave É o pensador, irmão Só vim pra atacar você, na moral Você nem consegue, mano, se defender Aê! Você vai passar muito mal W.net do rap é o direito autoral Aê! Você vai ter medo, isso é legal Mas é minha mão, hoje você vai ser legal Só que ele não manda verso intuitivo Falou de doador pro talento dele, ó, negativo E aê! Já era maluco, é na moral Eu sou a negativo, meu talento é universal Beleza! Só que não conta história Negativo e negativo, igual a vitória Aê! Você não tá pro doido pra debater E quando eu bato no rap é só pra ensinar você Só que ele quer falar de vitória, só que consome Eu sou tipo ADL, aqui some, ele some E aê! Já era maluco, não é vagabundo Porque seu rap na batalha não é oriundo Mas você a derrota nem viu Você não é consome ou some Mas você só consumiu o que sumiu, tio Eu faço rap e isso é o que eu faço Na minha frente, mota, sempre é capaz Só que eu sumi mesmo, só que cê é moleque Vai vendo que na batalha, mano, cê pede breque Até porque na minha frente, você pede breque Sume igual o menino do águia Voltei com 14 livros de rap Aê, Liana, escutando os dedinhos Seu sol é bem veloz, eu sou relâmpago Marquinhos, tio Cê não tá doido pra tu, então baqueu Aí se você perdeu, se no próximo que já deu Barulho pra batalha! Com todo respeito, por ordem de rima Quem acha que o W foi superior? Barulho e mão pra cima! Apolo! W! Apolo! Demorou! W, primeiro round Próximo round M, Charles Versus Vota Demorou? Vem com nós, DJ Bagulho vai ficar doido Levanta a mão! Todo mundo levanta a mão! Vem! Deixa o beat entrar e vem! Com nós! Assim ó! Assim ó! Segura! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Ei! 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 Eu sei que você é marcota, pena que com certeza você vai passar o talco, mano, você tá ligado que eu não tô preocupado por papo de rap, eu sou habilitado, volto para o palco, oh, isso não é que vai ser minha rima, pena que com certeza você é desabilitado, mano, parte de freestyle, pena que a verdade você é tipo de cara que pode até rimar, ei, pô, é oito versos, a Ju não sabe contar, e Charles aqui é perverso, Chega somente para pensar, enquanto também já fez o inverso, deixa só me deserrar, senão você vai fazer esse protesto, ah, é, cê quer falar de ocupação, eu falo na moral, na verdade, ocupação é crioulo, cê precisa de ocupação mental, e eu falo, meu mano, que te falo agora que é na moral, porque cê fala de água, ocupação, mas você que tem a menoridade mental, te matou, mental, tu não consegue fazer, então agora pode pá, ele veio agora na batalha, olha pra mim, fazer speed flow e falar que eu não sei contar, Agora que eu falo, mano, ri, eu chego mostrando, porque agora eu acabo com a sua vida, fiz o speed flow também, agora me pergunta, mano, como é perder para um gordinho na corrida? Como é perder para um gordinho na corrida, tio, você falou besteira, depende se a corrida for a parte reta, e não se jogar na esteira, ei, e como é que é diferente, pô, e como é que eu volto no ponto, tio, acho que é lindo que eu nem pego, por isso que aqui você é caô. Independente da corrida, mano, falo agora que eu tô ligeiro, cê nem é reto ou curva, senta-se aqui, minha barriga vai chegar primeiro, quero ver você ganhar de mim, fora de esteira que me aproximo, você é nóia, você é nóia, esse é o usuário de só pino. Não, não vai chegar primeiro, porque você é deselegante Você correndo tem a faixa, não chegou primeiro, porque tá gestante Agora mano, fala que eu tô gestante, a rima agora que soa Porque na batalha mota chega e tá parindo rima boa Isso eu não consigo então agora, mostro pra você que o rap que seduz e reluz Te mato agora mano, já que é tipo metrô, te mando pra estação baluz Não, não é pra luz, é que Charlie sacou plateia É o sim que hoje vai estuprar a mente de Arthur e se você vai sair é gestante de ideia Isso daqui que é rima, pena que você também vai ver Charlie brincando contigo de frente, também não aguenta então tu vai perder Vai estuprar a mente agora que eu falo que eu tô insano É tipo racionais até pra Jack, tem quem passa pano Ela toca meu irmão, faz a minha rima agora eu te parto Mesmo que eu achava que Jack ia andar com navegador lá no bairro Demorou, 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 demorou Barulho pro terceiro round aí rapaziada Vem com nós, DJ Todo mundo rapaziada, vamo fazer o bagulho de ficar doido, vem Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita hip hop Esse cara é meio louco, ele sabe ele é de pauta Dava mãos antes do speed flow, speed pressão alta Só que eu tô fazendo na batida, dominando nessa track você nunca vai vencer Sabe que quando o ataque humano você é morta, só que volta, 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 vai perder Não é quarto verso digo amigo, que na batalha eu sei que cê fala Mano, mas eu sei que cê sofre perigo Fala de pressão alta então eu falo Agora minha rima agora é matéria Tima até pressão alta porque rap foi o que sempre correu nas minhas artérias Mas você mano, quando peita nunca me atura Você pode ser pressão alta mas eu sou matéria escura Fih, sabe que domino essa letra mano Quando você peita só aceita só derrota ou idiota Porque moto é muito frago quando deve estar comigo Não adianta meu amigo pois faço rap na cota Faz rap na cota, faço minha rima agora entrega Porque eu falo já que eu falei Vou repetir corre nas minhas artérias Cê quer falar que é matéria escura Minha rima agora te deixa séria Te mato porque meu rap não é nova nem antiga É antimatéria Você tem rap na séria Trago a tua chacina Pois quando eu rimbo explode a artéria E até tua imuncobina Sabe que te bata a mão não Não adianta vir de manhã Se você quiser ser um doador desse hip hop Não adianta que eu te mato e você bota a mão não Olha, minha artéria estourou Fazendo a rima agora no bang bang tudo bem Deixa a série estourar que eu faço minhas linhas com sangue E quero bem mostrar pra mano Faço minha rima então agora na moral intacto Te mato com sangue, tanto sangue Que cê vai falar que eu fiz um pacto Faz um pacto Mas tua cara eu faço um impacto Você vai ver que até no nordeste Quando eu rimo brota a água no cacto Tio, nunca adianta Pode fazer até careta Pena que você não sabe rimar quando os cara não atacam Falando do teu buchinho ou falando da tua teta E agora você já falou Você falou até de cacto Hoje você vai pro céu E vai falar compacto Compacto E agora o seu verso é compacto Adianta porque você tá escrevendo essas linhas com um bique Compacto Rapaziada Que acha que Mota foi superior Barulho e mão pra cima W W Mota W Charles Próxima fase Um E...